Partidos de oposição apresentaram pedido de CPI para investigar o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e procuradores da Lava Jato. O pedido de CPI foi protocolado com apoio de parlamentares de PDT, PSB, PCdoB e PSOL. Na justificativa, os deputados citam as supostas conversas entre Moro e procuradores da Lava Jato reveladas em reportagens do site The Intercept Brasil. O grupo argumenta que teria havido um provável conluio entre autoridades e que isso pode ter acarretado em violações de garantias fundamentais à negativa de direitos. Sem citar nomes, os deputados dizem que pode ter havido a existência de autoridade tentando usar a estrutura do poder judiciário em proveito próprio e para fins políticos. Sérgio Moro foi juiz federal por 22 anos e deixou a magistratura no ano passado após a eleição de Jair Bolsonaro. E outra CPI pode tirar o sono do governo é a que trata de fake news, as chamadas notícias falsas. A comissão já foi instalada e há requerimentos para convocar desde a ministra Rosa Weber, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ex-deputada Manuela Dávila, do PCdoB, que foi vice na chapa de Fernando Haddad na eleição presidencial, e até Felipe Neto, youtuber, tem mais de 34 milhões de seguidores na plataforma e costuma criticar o governo. O PSL, partido de Bolsonaro, foi contra a abertura desta CPI. O governo queria garantir um aliado na presidência ou na relatoria, mas não obteve sucesso. O presidente do colegiado será o senador Ângelo Coronel. O parlamentar do PSD da Bahia garantiu que o vereador licenciado, Carlos Bolsonaro, do PSC, será convocado para depor e, se mentir, receberá voz de prisão. Nos bastidores de Brasília, dizem que líderes do Centrão, que articularam a criação da CPI, veem a comissão como uma carta na manga contra o governo em momentos de necessidade. Os parlamentares de partidos, como o DEM, PP, PL, Solidariedade e PRB, querem aumentar a temperatura dos debates quando for conveniente pressionar o Planalto. No Tribunal Superior Eleitoral, Bolsonaro é investigado numa ação que apura suposto impulsionamento de mensagens falsas nas eleições do ano passado. A campanha do rival Fernando Haddad também é alvo de uma ação semelhante na justiça eleitoral.